Todas as nossas células precisam de água para funcionar bem, as nossas reações metabólicas dependem de água. E para mantermos a água dentro das células, as células possuem uma membrana, uma membrana fosfolipídica, ou seja, uma membrana que tem fósforo e que tem gordura. Então, quando a pele está muito ressecada, pode significar algumas coisas. Pode estar faltando água, então, será que você está bebendo água na quantidade que você precisa? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, será que as suas células estão conseguindo reter água? Então, aí temos dois problemas. Um é, se você está com falta de eletrólitos, pode ser sódio, pode ser potássio, você vai urinar mais. Assim como a gente fala para o hipertenso, diminuir o consumo de sódio, diminuir o consumo de sal, porque o sal retém água, quem não come sal nenhum não tem esses eletrólitos para segurar a água dentro do corpo. Então, a água acaba saindo, a pessoa urina mais. Então, tem pessoas que falam, eu tomo 3 litros de água por dia, 4 litros de água por dia e ainda assim continuo com sede. Se a pessoa não é diabética, se ela não tem intolerância à glicose, que é uma das questões que causa mais perda de urina e mais sede, mas se esse não é o caso, pode ser que a pessoa esteja com falta de eletrólitos. Isso acontece muitas vezes na dieta cetogênica, isso acontece quando a pessoa corta o sódio, corta o sal da dieta também. Segundo ponto, nossas membranas têm gordura. Se a sua dieta não tem gordura, como é que você vai fabricar células saudáveis com membranas saudáveis que vão segurar ali os nutrientes e também a água? Então, é importante que a nossa dieta tenha gordura, gordura boa. Gordura do tipo ômega 3, que está presente em chia, em linhaça, em peixes do mar. E gorduras monoinsaturadas, principalmente do azeite, do abacate, tudo isso para que as suas membranas sejam saudáveis. Além disso, para que essas membranas estejam protegidas, precisamos de boas fontes de vitamina E na dieta. Então, a vitamina E está presente justamente no abacate, no azeite, nas oleaginosas, nas castanhas, nas nozes. Essas são ótimas fontes de vitamina E. É lógico, o alimento tem que estar fresquinho, precisa ser um alimento novo, você não pode ter aquela castanha em casa, guardada há anos, com aquele cheiro rançoso. Ali não tem mais vitaminas E nenhuma, tá? Então, qualidade da alimentação, alimento novo, alimento fresco e alimento com os nutrientes que a sua pele precisa. A outra característica é o seguinte, temos constituições diferentes. Existem pessoas que naturalmente têm a pele mais oleosa, algumas pessoas têm a pele naturalmente mais seca. Não só a pele, pode ter o cabelo mais seco, o intestino mais seco, o olho mais seco. Então, para a medicina ayurvédica, para a medicina da Índia, nós dizemos que essa é uma pessoa com característica vata. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe. Se tem interesse em conhecer mais sobre a Ayurveda, vou deixar um link para você em anexo. Mas as pessoas com característica vata, uma das características, na verdade, desse biotipo, é justamente a secura. Então, outra técnica, até para diminuir a velocidade de envelhecimento da pele, é fazer a oleação, a hidratação com óleo. Então, quando a pessoa acorda, a pele vai estar mais seca, ela vai olear, geralmente com o óleo de gergelim extra virgem, prensado a frio. Vai olear, esperar uns 10 minutinhos, tomar banho. Banho morno, tirar o excesso de óleo e aí sim vai fazer as atividades do dia. Então, essa é uma outra técnica. E a oleação é importante. Por quê? Porque a pele envelhece mais rápido se ela está mais seca. Aliás, manter a pele hidratada é o conselho número 1 anti-envelhecimento dos dermatologistas. Precisa estar bem hidratada. Não adianta fazer plástica porque a pele vai continuar envelhecendo. Não existe técnica anti-envelhecimento que vai parar o envelhecimento. Nós podemos retardar melhorando a hidratação, melhorando o consumo de antioxidantes, a pele não pode estar realmente ressecada. E muitas pessoas têm problemas com a pele, não é? Tem problemas de espinha, tem problemas de rugas, tem problemas de flacidez. E estudos mostram que entre os adolescentes, que estão sempre nas redes sociais, estão sempre se comparando, o grau de insatisfação com a pele é altíssimo. Entre 12% a 16% só dos adolescentes estão satisfeitos. O resto está insatisfeito. Então, você imagina o grau de comparação. Precisamos parar realmente de nos compararmos. Você segue muita gente que faz você se sentir mal. Para de seguir essas pessoas na internet, nas redes sociais. Começa a seguir pessoas que te dão mensagens mais positivas, que não fazem você se sentir mal consigo mesmo. E é lógico, se cuide. Mas se cuide com carinho. Então, estamos envelhecendo, podemos fazer uma plástica? Podemos, mas é isso mesmo que queremos? Olhe para as pessoas que você ama. O que você admira? Eu tenho uma avó com 93 anos, que nunca fez nada. E quando eu olho para ela, eu falo, bom, é assim que eu quero envelhecer. Então, mesmo quando bate a insegurança, ah, eu estou gravando esses vídeos e as rugas e tal. Aí eu olho para ela e falo, não, está tudo bem. Está tudo seguindo o ritmo certo. Então, simplesmente hidrate melhor a sua pele, para você envelhecer com saúde, para que a sua pele fique protegida também. Beba bastante água para ter mais eletrólitos. Além do sal, você pode estar consumindo água de coco. A água de coco é uma importante fonte de eletrólitos, de minerais, que vão manter a sua pele também hidratada. E para você ter uma ideia dessa associação entre envelhecimento e secura da pele, a gente pode correlacionar, por exemplo, com a síndrome de Down. Na síndrome de Down, devido às características genéticas, eles têm muito mais secura na pele. E eu observo que quanto mais seca a pele, maior é o envelhecimento geral do corpo. Então, eu tenho crianças, atendo crianças com síndrome de Down, que começaram a ficar com o cabelo branco já com 7 anos, e essa mesma criança tem a pele tão ressecada, tão ressecada que fica machucada, fica coçando muito, uma queratose muito grande, e aí a criança começa a se coçar tanto, que ela acaba se machucando. Então, além da suplementação que a gente faz, de zinco e de outros nutrientes que são importantes para a pele, para o cabelo, para a tireoide, etc., é muito importante a lubrificação, com água com gordura boa, de dentro para fora e de fora para dentro.